sem dúvida alguma vamos ter né dois os dois melhores times né que se credenciaram a chegar na final é se chegar até aqui é porque tiveram competência tiveram eficiência e não tenha dúvida nenhuma que o que o o nosso adversário desde o jogo na Copa do Brasil diante do Cruzeiro e desde a classificação deles fora de casa para a final eles vêm demonstrando ser merecedor de de muito respeito e a gente precisa respeitar é não tendo bola perdida a gente precisa respeitar é é se impondo né eu falo que o jogo de decisão são são jogos de três ris né de intensidade imposição inteligência então eu espero que a gente consiga é usar esses três ris aí de forma bem objetiva e que os atletas estejam né inspirados aí para fazer um grande jogo e poder brindar o torcedor aí né nesse quinto essa essa quinta passagem agora né é um jejum que incomoda muito a todos e nós estamos aqui hoje com a missão com a incumbência de quebrar esse jejum eu tenho certeza que a CBF ela não foi com nenhum clube é mais deselegante do que foi com o Botafogo né devido a a gente em menos de um de em pouco mais de um mês fizemos doze jogos e significa é um absurdo mas eu 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 e os jogadores né esse jogo agora foi o jogo que a gente percorreu as maiores distâncias que que encarou né com maior dificuldade visto é que ontem vocês viram aí os confrontos quem foi visitar ontem acabou eh tomando um resultados assim eh acachapantes e a gente foi lá e encarou vamos pros pênaltis e foi pelo detalhe então isso aí mostra a qualidade do elenco a capacidade dos jogadores o tanto que eles estão imbuídos aí em em fazer um um ótimo trabalho para o Botafogo e pelo Botafogo então eu não coloco isso a gente foi inteligente também demais na na questão das mudanças né a gente tem aí o Rodrigo a gente tirou jogador lá que não precisava tirar mas tinha que tirar por causa desse jogo também então é é você isso aí é é o tempo de que a gente tem no futebol é uma união fusão da 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 comissão técnica né também com os atletas dialogando muito eu digo pra você que a gente tá tá indo muito forte muito confiante eh sem ficar aí dando desculpa de de tempo de recuperação de nada nós vamos com força com foco e com fé pra essa final quem teve as melhores posturas lá né uma das melhores posturas lá dentro foi foi o Botafogo porque o time deles realmente já vem se constituindo num num fator campo muito forte aqui já de muito tempo a gente não sucumbiu a isso a gente encarou mesmo tivemos chances claras e evidentes de gols lá fomos pra lá pra sair com resultado positivo não foi possível mérito deles e agora agora é eles é que tem que se preocupar né muito em conter o ímpeto da nossa equipe e também conter o ímpeto do nosso torcedor eu tenho certeza como eu falei né os jogadores estão esperando aí a gente não eu tenho certeza que a gente não vai se decepcionar nós estamos esperando aí na casa dos quinze mil do ou se não for possível os quinze que seja na na lotação máxima aí do estádio aí pra que a gente tenha o décimo segundo jogador realmente verdadeiramente do nosso lado nos momentos difíceis da partida vai ter que ter paciência porque o time deles é um time que já provou que sabe se defender muito bem certo certo então ter paciência mas ter esperança e ter confiança que o produto final que importa e a gente espera aí poder blindar o torcedor nosso aí no termo da partida com esse título aí que já tá né mais do que esperado por todos todos sabem que o futebol é o seguinte o que que o que que você faz para é a furar uma defesa blocada muito nas linhas né baixas e fechadas que abre é jogada individual é ultrapassagem por trás e uma bola parada bem executada esses três fatores são os fatores que eu tenho trabalhado bastante com na cabeça dos jogadores e no pouco tempo que a gente tem pra gente eh tentar fazer isso no usar fazer uso disso no jogo e poder né como eu falei não só furar o bloqueio deles mas também anular os jogadores deles que que tem jogadores de muita qualidade já provou isso e aí a gente falou estão na estamos na final aí chegamos agora com sete jogos de invencibilidade né um começo não tão bom turbulento porque toda mudança gera né eh um desconforto mas agora já foi provada nos sete jogos de invencibilidade que existe uma fusão de ideias existe uma né e eu espero que a gente consiga aí não só nos mantemos invictos mas também eh conseguir furar qualquer tipo de de dificuldade e sair de lá campeão que é o é o sonho é o objetivo de todos aqui mas também com com a euforia contida sabendo que vamos ter um grande adversário pela frente e só vamos conseguir superar se a gente tiver mais vontade tiver mais eficiência e aí pra isso que a gente tá trabalhando eu falei é um grupo cumpridor de metas e agora vem a meta mais importante vem o que todos aqui desejam eu acho que desde é o mais simples funcionário até o mais alto escalão desde o mais mais eh apaixonado torcedor até aquele que tá mais descrente todo mundo quer eh só quer uma coisa é o título então como eu falo pros jogadores às vezes eh uns uns onze onze ama o treinador uns cinco seis ali gostam e os outros odeiam naquele momento ali né mas todo mundo quer vencer todo mundo quer os três pontos então a gente vai em busca disso tendo como base o que você falou aí o pouco tempo que a gente fez e a gente trabalhou esses aspectos né mas eu queria enfatizar isso né enfatizar que um grupo que que já merece muito respeito um grupo que já deu dignidade ao clube na Copa do Nordeste e a gente também né eu particularmente fico feliz por estar invicto a gente saiu da Copa do Nordeste invicto né eu não não perdi nenhum jogo a gente perdeu nos pênalti agora na decisão do pênalti mas a gente foram pô jogos assim fantásticos e jogos contra Fortaleza contra Bahia contra camisas né o CRB hoje joga o melhor futebol do Nordeste nos últimos três meses o melhor futebol jogado é do CRB e ele foi lá e a gente foi lá e encarou eles e não digo que é o melhor tá porque tem clubes aí como o Bahia o Esporte Ceará Fortaleza mas o melhor futebol jogado no primeiro semestre e os números não mentem o CRB inclusive vai encarar muito forte esse Bahia aí então é mas falando do da sua pergunta e do nosso propósito é resumir para vocês a gente quer ser campeão e a gente vai lutar muito por isso e a gente conta muito com o nosso torcedor com vocês da imprensa de João Pessoa que também acho que estão ávidos e precisando né extravasar essa esse grito de é campeão e vai ser difícil mas nós vamos conseguir com a força do nosso elenco é o respeito é é é muito grande por aquilo que a gente tá vivendo e daquilo que a gente vai enfrentar certo então eu também como treinador experiente que sou que já eu participei de várias finais já tem alguns títulos e acessos aí Brasil afora eu disse a eles que é feliz é o homem que começa a construir sua casa e termina a gente começou a construir coisas muito boas e positivas aqui e agora dentro do objetivo principal e eu não eu não momento nenhum eu disse que a Copa do Nordeste não seria um objetivo mas o principal existe uma coisa que é o foco quando você tem muito foco numa coisa você quer demais e e você tem equilíbrio naquilo aquilo gera energia para você conquistar e eu acredito que eu tenho passado muito para eles isso que nesse foco do título tenha equilíbrio mas tenha mas queira mais do que o adversário corra mais do que ele se entregue mais se dedique mais e tendo esse torcedor aí do nosso lado a tendência é que a gente consiga mas vamos aguardar os preparativos finais né temos mais mais aí dois treinos pela frente vamos buscar passar confiança ainda mais para os atletas e esperamos sim ver né o Almeidão aí de uma forma muito preta e branca maravilhosa aí e que a gente consiga brindar a todos aí com esse título que eu acho que seria muito merecido por tudo que os atletas até aqui demonstraram se você entra aqui hoje você já sente uma maúria diferente e sente um clima e os funcionários então eles estão aí praticamente me pegando ali pelo colarim vai me dar esse título né então nós vamos brigar lutar e com fé em Deus a gente vai conquistar